para minha receita vou usar esses dois ingredientes leite condensado vou dividir aqui em duas 2 de 200 e vou usar também gelatina para dissolver a gelatina vou usar aqui 300 ml de água bem quente tá só fervendo e vou usar aqui 40 gramas de gelatina sabor maracujá mas vocês podem usar do sabor da preferência de vocês vou dissolver aqui já dissolveu pessoal agora eu vou usar a metade mais ou menos a metade né quem tiver balança pode pesar a metade de leite condensado metade da caixinha no mercado já vende também separadamente tá de 200 gramas quem preferir comprar já dividido dá super certo vou misturar aqui bem para entregar bem mesmo é só pessoal misturei bem já dissolveu misturou tudo aqui vou reservar aqui pegar uma forma assim normal de bolo tá vou pôr um pouquinho de óleo e vou espalhar com um guardanapo espalhei bem aqui agora eu vou transferir a minha mistura e vou levar na geladeira para ela ganhar consistência depois eu volto para fazer a segunda parte quando ela tiver bem consistente e para segunda parte vou usar aqui 300 ml de água fervente e vou usar aqui 40 gramas de gelatina sabor morango mas vocês podem usar o sabor da preferência de vocês vou misturar bem aqui dissolver toda a gelatina aqui pessoal agora eu vou colocar o restante da caixinha de leite condensado vou misturar aqui até agregar todos os ingredientes pessoal só misturar misturei tudo aqui pessoal a minha outra essa parte aqui já está bem consistente agora eu vou só colocar aqui na minha forma colocar assim e vou levar a geladeira para gelar também quando tiver geladinho eu vou para mostrar para vocês olha só pessoal 4 horas na geladeira fica assim eu vou desenformar olha só pessoal vou tirar um pedaço aqui e olha só pessoal e que delícia pegar um pedaço aqui para vocês verem e olha só é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece da aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o Sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo